Recentemente, Lucas, do BBB18, anunciou em seu Instagram, que reatou o noivado com a modelo Ana Lúcia, com quem desde então, é só amor nas redes sociais. Mas, para que essa volta entre o casal acontecesse, Lucas contou com a ajuda de uma mãe de santo. Pelo menos, é o que diz, a mãe Letícia, que afirma ter atendido alguns ex-BBBS. Ela, de acordo com o UOL, é especialista em unir casais e afastar rivais sigilosos. Segundo a mãe Letícia, Lucas lhe procurou para que ela lhe ajudasse no processo para reconquistar a amada. Ele veio procurar nossa ajuda para poder voltar com a pessoa amada dele. Fizemos o que podíamos para ele ficar ao lado de quem ele queria de verdade, disse ela. Sobre o futuro do casal, se vai haver casamento e os dois irão ter filhos juntos. Letícia falou, aí vai dele, pelo que eu vi está tudo favorável para os dois. Apesar de tudo, ela diz que prefere não ser vista como a responsável pelo reatamento do casal. Mãe Letícia disse que eles estão juntos novamente, porque o amor venceu. Eu vejo que foi a fé dele e o grande amor que ela tinha por ele que os ajudou a ficarem bem. Eu apenas dei uma orientação e pude aconselhá-lo no que ele precisava, continuou. Para finalizar, mãe Letícia disse, é verdadeiro o sentimento. Um grande amor é para se viver, não é para se esquecer. Se a pessoa gosta prevaler, ela faz de tudo para estar ao lado de quem ama de verdade. Tinha muita interferência que não queria que eles ficassem juntos. Ele procurou ajuda para entender e conseguir chegar onde chegou. Como é famoso, tem muita inveja no caminho e pessoas querendo atrapalhar. É muita negatividade que afeta a pessoa. Mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas. Se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br Nesta área quem é VIP sempre aparece. E se inscreva no nosso canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br E se inscreva no canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br E se inscreva no canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br